Olá pessoal, segundo o site de notícias, Diário do Nordeste, um jornalista muito conhecido pela sua atuação no jornalismo policial acabou falecendo na tarde deste sábado. O profissional da comunicação lutou por várias semanas contra os sintomas da Covid-19. Ele foi editor comunicador de polícia do Diário do Nordeste, além de comentarista de segurança pública no Bom Dia Ceará, na TV Verdes Mares. Conforme relato, ele passou 40 dias de internação no Hospital São José, em Fortaleza, e precisou de oxigênio. Os amigos contam que ele chegou a ficar estável, sem reincidência de intercorrências, sem necessidade de hemodiálise e pulmão em plena recuperação. Porém, na última semana, o comunicador sofreu um quadro de infecção generalizada, o que agravou seu estado de saúde. O jornalista em questão é Fernando Ribeiro, de apenas 56 anos de idade. Nossos sentimentos à família. Para ver a matéria completa, clique no link da descrição.